Novas áreas de instabilidade se formam no Rio Grande do Sul nesta terça-feira e por isso quase todo o estado deve ter períodos de chuva. Durante a manhã o sol até aparece em algumas regiões, mas faz frio no começo do dia e as temperaturas não sobem muito. O sol aparece entre nuvens, mas a partir da tarde a nebulosidade aumenta e chove na região metropolitana. Em Porto Alegre a mínima é de 11 graus. Em Pelotas, no litoral sul, o tempo também fica instável no fim do dia. Máxima de 17. No noroeste do estado a previsão é de chuva a qualquer hora, podendo ser forte e com trovoadas. Faz 20 graus em Ijuí. Em Cachoeira do Sul, na região central, o dia pode ter pancadas à tarde. Máxima de 19. Já na fronteira oeste, a terça-feira vai ter céu nublado. Os termômetros marcam entre 11 e 19 graus em Uruguaiana.